A ação ocorreu por volta das 7 horas da noite. No momento, apenas um vigilante estava na portaria. Segundo o funcionário, ele estava jantando, quando de repente foi surpreendido por dois homens encapuzados e armados, que já estavam dentro da portaria. Sem querer gravar entrevista, o vigilante ainda falou que os bandidos estavam usando pistolas. Após 30 minutos, outros assaltantes chegaram ao local para dar apoio à dupla que já se encontrava dentro da sede da PPM. Apontando armas de fogo para a cabeça do vigilante, eles falavam o tempo inteiro que outras pessoas estavam monitorando do lado de fora e também estavam fortemente armadas. Depois da ação, os bandidos foram embora levando o carro de um funcionário, além de uma TV. Além de levar o equipamento que grava as imagens do circuito eterno das câmeras de segurança, os bandidos ainda cobriram as lentes das câmeras com tinta e tamparam as portas de vidro com plástico preto. Após a ação, eles ainda levaram o veículo de um funcionário que estava no estacionamento da sede da PPM. Nós conversamos com o proprietário do veículo que foi levado pelos bandidos. Ainda com medo, ele relata no momento em que ele chegou no prédio da PPM e encontrou o colega ainda amarrado. Eu vinha chegando de viagem e aí, costumeiramente, qualquer hora da noite ou do dia, eu venho pegar o veículo aqui de trabalho, que é uma ambulância, que eu faço trabalho para os municípios. E aí, ao chegar, estranhei, porque o colega sempre é atento. Aí não abriu na hora. Eu até acionei a sirene da ambulância, quando eu vi um grito muito longe, né? Pula, que eu estou amarrado e tudo e tal. Aí eu pulei a grade e a gente estava amarrado. Eu socorri ele e tudo, acionei os colegas da PPM e fui no distrito. E veio o pessoal da segurança, da polícia e só lamentamos e entregamos a Deus, né? Porque nós estamos muito vulneráveis do que está acontecendo no Brasil e tudo, falta de segurança, né? E o senhor teve o seu carro levado, o senhor trabalhando, isso chega a ser revoltante. Com certeza, mas o pior poderia ter acontecido. Se eu tivesse chego e eles estivessem aí, eu não estar contando a história agora, né? Então, vamos lá.